Hoje é mais de zero da sua mãe Hoje é mais de zero da sua curta Voltarei que geram de risco e terra Sorarei minhas famílias lá na zona Sorarei que o convivência que é bom Sorarei minhas que não cria junto Sorarei minhas amigos que cabem Sorarei que o tempo fica a volta, mas não Mãe, essa não sei deus que cre Am interrompendo-o em aleatão baia terra Voltarei, bãi, nunca faltan Sorarei que o chisa tê-ma-tean Mô, sim, eu, sim, eu, sim, eu, esperan Amor, essa não me interrompendo-o, bãi Ami, sorarei que tê-ma-tean Mãe, que é forte, sorarei o chê, mamãe La zona, la zona, la zona Que é a noite em tua zona La zona, la zona, la zona Que é a noite em tua zona La zona, la zona, la zona Que é a noite em tua zona La zona, la zona, la zona Que é a noite em que vai, yeah Situação pela lista, mariar Mãe, essa não me interrompendo-o em cima Mãe, que trabalha tudo, bãi Forçarim, voltaram-te a conseguir La zona, la zona, la zona Que é a noite em tua zona La zona, la zona La zona, é a noite em tua zona La zona, la zona, la zona Que é a noite em tua zona La zona, la zona, la zona Que é a noite em que vai, yeah, yeah Me interrompendoutive Me interrompendo Não tem que ver, Kazan, não tem que ver Não tem que ver Quem é que você quer dizer, Kazan? Você tem que ver A trinta e limana Mamãe lenta, bai, essa é numinta, bai Cã vô preocupa o poriço e-n-tô-s pe-ra Palmirã lenta, bai, essa é numinta, bai Porti-n fonta a ribega, vai brosar Na zona, na zona, na zona Essa não é dentro da zona Na zona, na zona, na zona Essa não é dentro da zona La zona, la zona, la zona, essa não é dentro de uma zona La zona, la zona, la zona, essa não tem que vai É dentro de uma zona, minha mãe, dentro de um salto, stick em cima É dentro de uma zona, minha mãe, dentro de um salto, stick em cima É dentro de uma zona, minha mãe, dentro de um salto, stick em cima É dentro de uma zona, minha mãe, dentro de um salto, stick em cima